Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Vou ensinar para vocês aqui um pulo do gato, a gente está fazendo esse esgoto aqui ó, pessoal dá uma olhada aqui ó, para vocês verem, esse esgoto ele está indo bem lá em cima, está vendo aqui ó, agora aqui eu estou com uma coisinha que eu quero mostrar para vocês, lá eu já bati o nível, ele está nivelado, aqui ele vai ter uma quedazinha assim né, vou ensinar para vocês como deixar o seu esgoto bonito, eu tenho duas manilhas aqui, ela tem 60 de diâmetro, ela tem 60 de diâmetro por dentro tá, aqui ó, por fora ela dá exatamente 69 tá, porque ela tem, ela tem uma cobertura de, ela tem uma cobertura de 4,5 para cada lado, então ela dá 69, a gente costuma colocar o buraco, a gente coloca assim com 80, 70 e alguma coisa para a gente ter uma cobertura de concreto em volta, eu tenho a tubulação aqui de esgoto que está vindo lá de cima tá, as normas exigem que tenha no mínimo 1 centímetro de queda, aqui tem muito mais do que isso, aqui está dando se eu não me engano 4 centímetros por metro linear, então a queda é muito grande tá, porque é um terreno em declive, do nível que a gente bateu até lá no fundo está dando 70 centímetros, por quê? Eu tenho aqui ó, eu tenho a altura, a altura aqui eu tenho 30, mais 30 da outra dá 60, mais 2,5 da tampa dá 62,5, então eu cavei com 70, ou seja, com 7 centímetros e meio a mais, exatamente para a gente colocar a brita e o concreto no fundo, por quê? Está vendo aqui ó, aqui é barro, isso aqui é barro, barro puro, aqui a gente vai colocar uma pedra no fundo, vou pegar essa pedra aqui ó, aniversário chatuba, a maior festa do preço baixo, você nunca viu nada igual, porcelanato polido delta 39,90, tuxa lorenzete 45,90, Ó, um pouquinho de brita, e a gente vai espalhar ela no fundo, tá? Só esse pouquinho aqui já é o suficiente. Essa brita aqui, é só para ajudar a levantar, ó, então eu joguei essa brita aqui, presta bem atenção no que é que vai acontecer aqui, para vocês entenderem, joguei a brita, tá? E agora, uma explicação importante, pessoal, eu não ia fazer esse vídeo, é muita sujeira, o equipamento que a gente usa, está vendo aqui ó, de vídeo, é um equipamento sensível, você acaba tendo que, às vezes, colocar seu equipamento no meio de sujeira, então estava difícil fazer esse vídeo para vocês, eu espero que vocês valorizem isso, tá? Eu acho que o jeito de valorizar é deixando like, comentário, e se inscrevendo no nosso canal. Se inscreve no nosso canal aí, você que não é inscrito, dá uma força, não custa nada, se inscrever no canal é a coisa mais simples, tá? Se inscrever no canal é a coisa mais simples do mundo, tá bom? O mestre está preparando um concreto ali, deixa eu mostrar para vocês uma coisa, para vocês entenderem, esse concreto é importante, que esse concreto que a gente vai colocar no fundo, ele tenha impermeabilizante, você usa o que você quiser, eu vou usar o Rebotec, tá? Dá uma olhada aqui ó, a gente está fazendo aqui um pouco só de concreto, a gente está colocando três por um, três de areia, um de cimento e três de brita, só que nesse caso a gente dobrou, vai fazer dois, então são seis de areia, seis de brita e dois de cimento, no caso dois que eu falo é o saco de, é o balde de 10 litros, se você usar o balde 20, é só dobrar, então assim, dá no mesmo você usar balde pequeno ou balde grande, o traço é o mesmo, não vai mudar nada. E a gente está colocando aqui, tá? Uma proporção de 16% de Rebotec, por quê? Porque esse tipo de trabalho aqui ó, esse aqui já está pronto para vocês verem, isso aqui pessoal, o esgoto, os gases, é muito agressivo, tá? Vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção, tá vendo aqui ó? Aqui ó, está com Rebotec, ó, aqui a gente colocou, ainda está curando, está vendo? Olha, não está 100% curado não, ó, então assim, isso aqui está novo, Essa massinha que você está vendo, é uma massa de, isso aqui é uma argamassa, tá? Com o Rebotec que a gente colocou aqui ó, a gente colocou ele aqui dentro, só para vedar por dentro, onde tem a emenda, tá? E aqui ainda vai levantar mais um pouco, a gente colocou um pouquinho para fazer um fundo, Aí a gente coloca uns ferros aqui ó, e coloca mais, para poder fazer uma caixa de passagem, passagem que ela vai vir e vai ir direto, não é uma caixa de inspeção, tá? Não é aquela caixa de inspeção que você vem e fica detrito aqui não, ele vai passar direto, aqui não vai ter nada, a gente faz um caimento para cá assim, um caimento para o meio, para a água bater e ser direcionada para cá, Então esse aqui que você está vendo, já está pronto, agora, só que esse aqui, se você notar, ele está exatamente no nível que a gente quer, tá? Depois que a gente, depois que a gente, depois que a gente fizer o chão, ele vai morrer a zero aqui, agora, a gente faz isso aqui ó, o nível que eu quero é aqui, tá? Só para vocês entendendo, Aqui ó, vem comigo, aqui ó, Fica daí Natan, como esse quintal, Ó, Aqui, onde vocês estão vendo, É o outro nível que eu quero aqui ó, Só para vocês terem uma, uma noção do que eu estou falando, tá? Então aqui ó, a tampa tem que morrer a zero aqui, 62,5, Tá vendo ó, aqui está dando meia, meia, porque eu botei a pedra, E aqui, está dando meia, quatro, tá? Meia, quatro e meio, Então eu tenho um desnível, nesse pedacinho aqui, O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer?